Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Power World. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma parada muito louca. Definitivamente, a gente vai procurar, não garanto que a gente vai achar, tá? Um voador digno, além de testar aqui esse beacon pra ver se ele voa melhor que esse Nightwing aqui. Tá ruim demais, velho. Enfim. Ô, ô, blá 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 blá. Quem vai me ajudar hoje, pessoal, é o mano Ender, ele tá aí. E aí, Ender, beleza? Opa, e aí, beleza? Tranquilo? Beleza. Cara, mais ou menos. Ah. Ó, vou falar aqui pra galera. Eu desci lá no vulcão, gente, nessa área que tem o Ragnarhalk, que vocês falaram pra eu capturar ele, que ele é bom voador e tal. Só que tá difícil, gente. Eu tô no nível 34 agora, e as criaturas lá são meio bizarras, velho. São meio bizarras. Sabe qual que é o problema? Que as criaturas lá são de fogo, eu não tenho nenhum de água bom. Hum, sendo assim, hoje a gente vai fazer duas coisas, então, já me liguei. A gente vai lá, captura o Ragnarhalk, e depois a gente vai atrás de uma criatura de água poderosa. Não sei qual ainda, mas a gente já vê. Mas antes de mais nada, vamos fazer a celinha aqui do... Esqueci o nome dele? Do... Beacon. Vamos ver se ele é bom. Tá aqui, gente. Eu já upei ele, né? Aliás, eu já upei o meu personagem pra conseguir fazer essa cela. E agora é esperar a boa vontade desse cara, ó. Faz fragmento, vacilo. Beleza. Eu acho que já tem... Não, falta... Falta nove. Ele tá fazendo ali, gente. Vamos esperar. Enquanto isso, outras coisas que eu queria mostrar pra vocês, ó. Coloquei o suí pra refrigerar a nossa geladeirinha aqui, porque agora a gente tem bolos prontos, leite, ovo e mel. Tá tudo aqui na geladeira e tem que ter uma criatura de gelo pra refrigerar. Isso é bem legal, né? Eu nem sabia disso. Não é top, mas... Então, a ideia, galera, é... A gente fazer alguns filhotes aqui, claro, a gente vai fazer vários tipos e tal, mas a primeira... Primeiro filhote que a gente vai fazer vai ser um teste. Não vai ser hoje, porque... Porque eu não escolhi ainda, mas a gente vai trabalhando ainda. Ah, ou talvez a gente pode fazer um filhote, mas eu tenho que ver se eu tenho criatura pra ser uma criatura de água. Vamos ver. Beleza? E aí, terminou? Ah, cara, tu abandonou o serviço, seu vacilo. Pera aí, velho. Nossa, velho. Caramba, velho. Olha, tem uns carinhas aqui na minha base, gente, que às vezes merecem um cascudo, meu namorado. Volta aqui, rapazão. Onde é que você tá indo? O cara de água quer ficar carregando coisa, mano. Vem trabalhar aqui, ó. Boa. Aqui, pinguim! Beleza. Tá indo. Ah, ele foi trabalhar no outro. O cara é maluco, velho. Beleza. Tá pronto. Celinha é feita. Ajuda aí. Opa. Opa, opa. Anubis, ajuda a gente a fazer essa cela rapidão. Deixa eu fazer esse lado. Ih, maravilha, pessoal. Lembrando que o beacon é uma ave elétrica. Então, assim, se ele não for bom, gente... Beleza, não tem problema, porque eu já tô com outro elétrico no grupo, que é o reihound, né? Vamos ver. Tomara que ele seja bom. Se bem que o reihound é uma bela montaria também, né? Tá aí. Vamos comparar da seguinte forma, ó. Vou pegar aqui, ó. Do ponto da minha base. E vai. Ah, ele é... Ó. Até acabar a estamina, gente. Vou aí aqui a uma alturinha. Olha, eu acho que ele é bem mais rápido do que o outro. Ah, é sim. Ó, vou e vou até onde ele conseguiu, gente. Beleza. Aqui acabou a estamina. Beleza. Tá certo. Pra que que eu fiz isso? Pra gente comparar com o outro. Volta. Que é esse Nightwing aqui, ó. Que a gente tava usando. Isso aqui, galera, é triste, velho. Vamos ver, ó. Vou tentar voltar o mesmo caminho que o outro fez, ó. Primeiro que ele é super... Nossa, gente. Olha isso. Caramba. Ele é muito mais lento. E não chegou nem na metade. Perfeito. Era o que eu queria. Não é a criatura perfeita, como eu falei, mas já vai ajudar muito. E a gente vai atrás de um voador muito bom, que é o Ragnaralk, que talvez seja melhor ainda do que... Talvez não. Vai ser. Vai ou não vai, Andrew? Ou vai ser muito melhor, cara. Então, beleza. Esse Ragnaralk aí é assustadoramente... É assustadoramente rápido. Sério? É tudo isso? É tudo isso. É surdo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar um ovo negro pra chocar. Opa, tem um outro ovo aqui. Calma. E se você tiver sorte, pega um muito bom mesmo, que é a passiva boa lá. Não, a gente vai... Claro, se tiver, né? Vamos capturar um monte. Então, ó. Vou dar o TP aqui lá no... Vila dos Pescadores do Hermon. Beleza. Se puder ir lá. Então, beleza. Agora, o bicho pega, gente. É, velho. Ó, essa região, galera, é... Não, não é tão perigosa, mas pro meu nível ela tá um pouquinho acima. Ali no vulcão é tenso, porque precisa de umas roupas específicas, senão a gente acaba morrendo de calor, velho. É bizarro. Ih, minha arma quebrou. Ah, não. Tá aqui. Tirar a picareta. Ah, você tá vindo aí? Tô aqui, tô aqui. Boa. Ah, é você ali. Eu tô aqui, ó. Beleza. Ó o meu doguinho aqui, ó. Oh, aí sim. Mano, olha a altura que esse cara pula, ó. Caraca. Quase boa. Ele vai acima da árvore, ó. Então. Desarro. Então, vamos lá, ó. Na verdade, qualquer região aqui pode aparecer, mas... Aqui, ó. Já apareceu o primeiro. É um Ragnarok? Opa. Não, não. Não é, não. Não é, não. É o Vanywyrm. É. Não sei se você já chegou em um TP aqui pertinho, aqui em cima. Aqui em cima. Não, não fui. Não? Dá pra ir lá. Vamos lá, então. Bora. Ah, deixa eu te mostrar, você nem viu, né? Ó, ó. Zap, quer dizer, beacon. Bora, então. Sobe? Sobe. Uh. Boa, garoto. Boa, garoto. Opa. Eu vou pegar o baú, velho. Beleza. Não tô podendo deixar nada pra trás, gente. Vem a Pokébola, vem a Pokébola. Opa, a Esfera Giga. É, a Esfera Giga, gente. Falar pra vocês que já não tá sendo o suficiente. Por isso que eu fiz aqui a Esfera Tera. Pois é. Você subiu mais? Só subir mais. Vai subindo aí. Beleza. A você ali embaixo. Muito bom. É, o beacon tá bonzinho até, velho, de voador. Boa. Ih. Ainda não. Vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Que começou a ficar calor, tem que trocar. Ai, ai, ai. Caraca, quebrou minha roupa do calor. Bom, dane-se, vamos lá. Quebrou? Quebrou. Aqui, ó, aqui, ó. Eu tenho... Eu vou pegar ali rapidinho uma boa pra você. Eu tenho aquelas camisas, sabe? Você tem elas? Eu tenho uma... Eu tô usando a camisa. Hum, caraca. Eu tô sem a armadura, sabe? Tá. Ah, pega essa aqui então, velho. Aqui, ó. Caraca, velho. O cara me deu a xepa na... Não, serve. Vai servir, é só não ser atacado aqui, ó. Ah, é. Será que o Ragnhalk pode aparecer por aqui? Pode, né? Aparece lá em cima. Lá em cima tem um monte, não faz ideia. Hum... E junto do lado do TP. Tá, deixa eu só comer um negócio. Muito bem, galera. Chegamos aqui no... Primeiramente no TP. Isso aqui já é muito bom, porque eu nem sabia que tinha um TP pra cá. É, esse TP é top. E, ó, já... Ó, aquele carinha é o que tacava fogo na minha base. É o Lispunk. Hum. Opa. Hum, árvore dos frutos, velho. Essa árvore aqui é muito boa pra pegar uns. É boa, é boa, é boa. Ó, aqui normalmente era pra ter. Cadê? 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 Tá, pega, velho. Sai daqui. Cuidado. Sai daqui. Boa. Tamo indo, tamo indo. E, pessoal, não esquece de deixar o like aí se vocês estão curtindo o Power World aqui no canal. A gente tá dando uma arruxadinha aqui pra... Boa. Trazer os melhores conteúdos. Opa, um ovinho top aqui, ó. Ah, não, top não. Ah, um ovinho normal. Ardente. O ovo é bom, galera. Ficar chocando pra ganhar XP. É como se fosse capturar uma criatura, né? É. Beleza. Poxa vida, velho. Eu tinha visto dois que me mataram ainda. Nossa. Eu vim só olhar eles. Encontramos aqui o Incinerant, gente. Essa criatura... Como eu tô cheio de esfera Terra, na verdade cheio não, eu tenho 35, eu acho que dá pra a gente pegar esse cara aí. E o outro também, pessoal. E o Ender já achou um lá embaixo, mas a gente já desce. Mano, olha que bicho bizarro, galera. Eu achei ele interessante porque ele é um Dark e Fogo. Tem duas classes, então... Olha lá, olha lá. Já... Já achou estranho ali. Ih, toma. Tiro também. Ah! Nossa, velho. Matei ele. E o... Nossa. Nossa, achei que eu era tão forte, velho. Cara... A cara dele... Ah, tá bom. Tá bom. Vou descendo aqui. Você voltou pra sua base? Você tá aí? Eu voltei só pra pegar uma comida aqui. Tô com fome. Esqueci de trazer. Tá. Enquanto isso, eu vou indo pra cá. Tá. Bicom. Ó, tem... Opa! Achei um aqui, velho. 34. Boa! Talvez seja o mesmo que você viu. Deixa eu ver onde que eu tô. Ó, gente. Se eu morrer, eu vou ter que voltar tudo, velho. É triste. Caraca. Mas eu vou tentar não... É. Eu vou tentar não morrer, cara. Aonde, mas, mano? É depois de um laguinho vindo pela praia, depois que atravessa um lago. Eu acho que é o que você viu, velho. Eita, achei outro aqui, caraca. Achei outro? Bom, beleza. Pelo menos, ó, já tem dois. E eu quero domar o máximo possível, gente. Primeiro, que eu quero acasalar eles em breve. Segundo, eu quero tentar ver se algum vem com uma habilidade passiva boa. É. Vamos lá, velho. Vamos lá. Bicom. Vai pra cima, velho. Meu Bicom é o mesmo nível que ele. Errou o ataque, velho. O que que é isso? Eita. Mas... Olha lá. Achei, achei. Ele tá atacando no chão. Ô, Bicom. Ele tá lá em cima, velho. Enfim. Caraca, velho. É você? Que susto. É. Esse Bicom tá de sacanagem, velho. Pera aí. Vai lá em cima, Bicom. Isso. Aê. Boa. Olha lá, velho. Olha lá. Ele tá ali embaixo. Aí, boa. Agora ele desceu. Agora ele desceu pro fight. Vixe. Nossa. Nossa. Ele quase... Caraca, velho. Que isso? Tirar ele. Nossa. Ele quase matou agora. Tem que dar mais um tirinho, sei lá. Alguma coisa. Nossa. Dá pra carretar, velho. Toma. Sai, 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 sai. Toma. Tira a vida dele. Nossa, senhora, velho. Nossa, cara. Ele levantou. Tem... Nossa, tem que... Vai, vai, vai. Aí, boa. Boa, garoto. Ragnar Halk. Primeiro, hein? Ó, apesar da semelhança, não tem relação com o Bicom. Olha, que louco, velho. Caraca. Eita, pega, velho. Que susto, mano. Mata todo mundo. Ai, que susto. Ele tá vivo, caraca. Peguei. Caraca, nada certo, velho. Ô, mano, mas o Ragnar Halk deu um ataque que... Ai, vai gastando bola. Que esculhambou o meu outro, gente. Não entendi nada. Nossa, velho. Tá. Eu vou aproveitar e vou comer um negócio top. Ele quebrou aquela armadura que você me deu. É, dá pra deixar que pelo menos resiste. Ah, é? Aham. Ah, então beleza. Vamos atrás daquele outro que você viu? Bora, tá aqui em cima. Bora, então. Pelo menos o Bicom tá vivo ainda. É. Sobe, Bicom. Vamos lá, hein? Era mais alto. Sobe. Mais um do Monde ali. Aham. Acabou essa mina. Já tô indo, hein? Boa. Carne do Monde. Do Mude. Falando errado os nomes aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Não, esse aqui é o Vani Wyrm. É lá pra frente. Aqui, ó. Aham, tô indo. Cara, agora, deixa eu... É aí que eu falei, pessoal. Eu não tenho nenhuma criatura de água pra dar um dano mais considerável nele, né? É. Então, eu vou com o Anubis, velho. Boa. Não. Kitsumbi com o Anubis. É. Caraca, esse é 36, velho. É um pouco mais forte. Vai, Anubis! Boa. Compre a briga. Só não posso morrer, velho. Ah, o Anubis querendo socar ele, velho. Nossa. Kits, velho. Ele tem uma habilidade que ele acerta... Caraca. Ah, não, velho. Cadê aquela nuvenzinha que ele coloca na cabeça? Grande, Anubis! Volto aqui. É, tem alguma arma aí? Tenho, mas... Dá pra dar um tiro nele. Aqui, vai que ele vem pra cima de mim. Aí. Ah, agora eu vou cobrar. Agora, Anubis, vai. Vai, Anubis! Isso! Boa, boa, boa. Ah, ele tá enterrado. Tá embaixo d'água. Agora vai pegar. Boa, Anubis! Boa. Boa. Vai, Anubis, só mais um pouquinho. Pode ir que eu vou. Ah, velho, eu vou atirar também. O bicho travou aqui. Ele tá bugado, ele tá bugado. Caraca. Ah, então eu vou atirar o Anubis. Vai na arma, ó. Ai! Ele teleportou. Caraca. Ele desbugou, desbugou. Errei. Aê. Boa. Aê, boa. Vamos na calma agora, hein. Calma aí. Ó, dá pra dar eu jogar mais uma vez. Boa. Vai. Toma, bicho vacilo. Nossa. Caraca, velho. Quase me matou aqui. Ele subiu. Nossa. Deu um headshot ali nele. É. Calma aí. Segura a bola. Olha isso, gente. Boa. Essa bola é muito boa, mas mesmo assim... Uau. É. Alguém em órgão de ignição. Boa. Boa. Esse aqui não é... Cara, a gente pode ir atrás de mais um pra fechar três, gente. Pra... Aí sim. Pra tentar a sorte, né. Não tem que vir bom desses três, né. É. Eu tô arriscando porque... Vocês viram que não é fácil, gente. O bichinho é... Forte. Aqui na direita. Boa. Ué, aonde que tá? Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar ele. Eu vou esperar... Vou atacar com... O beacon. O beacon. O beacon recupera a estamina. Aqui a gente vai pra cima, hein. O beacon, ele tem uma habilidade de onda de choque, gente. Que ela é boa. Porque ela trava momentaneamente a criatura. Boa. A gente pode ficar, tentar... Ó. Segurando ele assim, ó. É uma possibilidade, mas pode dar ruim. Se ele der um ataque muito forte, ele me mata também, véi. Ai. Ó. Eu posso tentar jogar uma bola de cima mesmo. Caraca, não conto. Cuidado. Nossa, cara. Esse aqui é o perigo. Boa. Opa, foi eu que joguei? Foi, foi. Mais um. Não pegou, não pegou. Ai. Corre, corre, corre. Nossa, tá pegando fogo. Não. Não. Ele convocou. Estou de volta, gente. Depois de aqui. Algumas horinhas, né. Deixa eu ver. Tudo ok. Minha armita tá aqui. O bicho tá descendo além. Tá ali. Dá uns tiros aí, véi. Quase matei ele, véi. Quase. Tá, pega, véi. Vambora daqui, mano. O negócio tá feio aqui nesse deserto, gente. Então. Vulcão, né, deserto. Aê, garoto. Muito bem. Seguinte agora, pessoal. Eu vou ir pra casa. Mas depois... Daí a gente vai ver essas criaturas. Depois a gente vai decidir qual criatura de água que eu quero pegar. Porque eu prometi que vai demorar. Mas a gente vai cumprir, tá. Estou de volta aqui na base. A gente... Ó, cruzem os leis agora pra gente ver se veio alguma criatura boa aqui, tá. Desses aí que a gente capturou. Que são esses três. Primeiro de... Opa. Calma. É... Nenhuma passiva. Na verdade... Corpo quente. Que reduz o dano de ataque de gelo. Não é ruim. Esse segundo. Capacitor. Aumenta o dano de ataques elétricos. Ah, esse aqui é Mineiro Chefe. É Mineiro Chefe. O que faz? Aumenta a eficiência de garimpo do jogador. Mas, de qualquer forma, gente... Que nível que é a cela dele? Você sabe? Vou ver se eu abri. Eu acho que eu devo ter... Aberto aqui. Bá, bá, bá. Vani Wyrm. Eu já vou fazer a cela dele e a gente vai testar também. Ah, boa. Ah, não vou testar não. É 37. 37? É. Tá quase lá. Quase lá. Quase lá. Então, ó. Pra ajudar a gente a evoluir, eu vou fazer um boss hoje, galera. Um pouco ousado, tá. Que é o German Tide. Ele é nível 45. Vai upar. Vamos upar. Isso aqui vai ser... Bizarro, velho. É, bizarro mesmo. Então, beleza. Eu só vou deixar alguns itens aqui na minha base. E vambora, pessoal. Vou pegar um TP, vou chegar lá perto e já voltamos de novo. Galera, olha isso aqui, mano. Eu levei um susto quando ele apareceu. Ele é muito da hora esse cara, velho. É o German Tide. Absurdo, hein? Loucura, gente. Nível 45, mas... Só bora, meu amigo. Vamos lá, hein? Trovão triplo. Eu tenho vantagem aqui de classe. Aí sim, hein? Caraca, tem vantagem. Sai daí, meu. Sai daí, sai daí. Corre, 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 corre. Vamos lá. Cara, você deu muito dano, velho. Incrivelmente. Que uma piada. Corre. Vamos tentar tirar ele da água. Velho, ele tá muito lá na água. Caraca. Eu normalmente levo pra esse laguinho aqui. Esse laguinho não. Essa ilhazinha. Ah, sim. Vem, 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 vem. Será que eu me ouviu ele? Acho que eu me ouviu ele. Tá bom. Ué, tá atacando lá embaixo. Ele viu o bichinho lá embaixo, cara. Caraca, velho. Tô, vem aqui, bicho. Tá, eu vou dar uma onda de choque e você ir correndo. Essa onda de choque paralisa aparentemente ele. Boa, acho que eu me ouviu agora. Boa. Corre. Boa. Trovão linear. Nossa, ele olhou pra mim. Caraca. Nossa, velho. É muito fraquinho o dano do beacon. Também a diferença de nível é muito grande, pessoal. É, aí a diferença de nível é grande. Ele vai pegar bastante espinha compensando mesmo. Cuidado do ataque. Nossa senhora. Morreu? Não morri, velho. Eu tanquei essa, velho. Ah, agora eu não vou tancar. A próxima eu não vou tancar. Não, 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 não. Quase. Uh, caraca, velho. Caraca. Calma aí, calma aí. Eu vou desmontar, velho. Eu vou mandar outro bicho pra cima dele. Congelei. Vai, Raihound. Aê, nossa. O ruim é ficar... É, também vou aí... Caraca. Que loucura, gente. Aquele ali vai apanhar o coitado. Nossa, o G-Heart morreu. A G-Heart não, Raihound. Danada. Ainda temos outra carta na manga. Boa. Anubis, o mais forte. Aí sim, hein. Nossa, meu tiro dá um, velho. Parei. Eu vou jogar aqui. Porque daí os bichos... Mas quem ele tá atacando? Caraca, ele tá atacando o bicho aqui atrás, velho. Ah. Onda de choque. Não pegou nele. Não. Nossa, ele matou meu beacon. Caraca, vai jogando só. Vai jogando. Saiu desse fora aqui. Nossa. Toma. Ele tá aqui do teu lado. Caraca, velho. Deu um tiro nele. Só pra ver. E joga... Aí. Nossa senhora. Nossa, ele tá tomando dano ainda. Pera. Agora eu vou jogar Nightwing. Não vai matar ele nem ferrando, né? Boa. Piscou, piscou. Piscou, piscou. Nossa. Vai, 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 minha filha. Dá uma porradinha nele que seja. Isso. Tira no olho dele. Tira no olho dele. Opa. Pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, pega isso aqui, ó. Joga aqui no chão. Joga aí, joga aí. Aqui, 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 aqui. Boa. Aí, piscou, piscou. Nossa. Foi. Vai lá. Uh, chance 9%, hein? Aumentou, eu acho. Aumentou. Aumentou de 3 pra 9, velho. Ele tá com 25 de vida. Ele tá com 5, 25 de vida. Eu posso dar mais 20 tiros, né? Não, não, não atira. Não atira. Agora só... Só joga. Nossa, velho. Que bicho teimoso, mano. 10% de chance com a Ultra. Vai acabar minhas bolas, velho. Sério, velho. 3%. Subiu. Aê. Boa. Nossa, e foi na minha ainda. Celo. 8 mil de XP. Eita, nós. Que beleza. Que beleza. Meus bichos tudo mortos. Caramba. Eu vou voltar com esse aqui, ó. Já vi esse cara aqui. Boa. Nossa, sim. Esse é top. Ele é lento, mas ele dá muito dano. Lento? Lento? Como assim? Ó. Vou voltar lá pra base, gente. Vamos ver esse Jormin Tude. Que é um... Nossa, bicho insano. Difícil, galera. Inclusive, ó. Sobraram... Ah, sobraram 12 ainda. Mas foi no limite, hein? Vamos lá. E, novamente, vamos ver se a criatura que a gente capturou é boa ou não. Com certeza é, né? Mas vamos ver, ó. Ele é um boss, né? Lembrando. Sim. Caramba, velho. Nossa, perfeito, gente. Primeiro. Caraca. Ele tem rega 4 e ele só tem isso. E, no meu caso, eu acho isso bom, gente. Porque quando a criatura tem muita coisa pra fazer, ela não faz nada, velho. É. Verdade. Vou tirar esse vacilo daqui e vou botar ele. Só que o problema é esse, ó. O tamanho do bicho aí, velho. Olha o tamanho. Nossa senhora, velho. Que isso. Que incrível. Que incrível. E, é claro, gente. Eu vou revezar de deixar ele na base e carregar ele comigo. Porque é bom a gente carregar uma criatura de água também. Tá fazendo falta. Por fim, não menos importante. Vou ver se eu consigo me fortificar. Aê. Chance de poder de captura aumentada. Perfeito. Aê, vou lá. E, pessoal. É isso aí, tá? Uma coisa que eu tinha que fazer agora pra evoluir mais ainda aqui a nossa base. Nossa, que bagunça que ficou aqui. Deixa eu ver. Porque, se eu não me engano, é construir um forno melhorado. Deixa eu até ver se eu já consigo fazer ele. Eu preciso aprender a tecnologia. Forno melhorado. Inclusive... Ah, eu preciso de cimento. Vamos fazer aqui rapidinho. E a gente já encerra no estilo, né? Cimentinho. Cadê o Anubis? O Anubis não morreu. Bora, trabalhei. Faz cimento, cara. Enquanto isso, eu vou deixar as criaturas que morreram... Descansando aqui. Deixa eu ver. Beacon e Hayhound. Os dois topzeros, hein? Boa. E eu acho que já deu, hein? Cadê o forninho? Produção. Ah, produção. Forno melhorado. Falta mais um pouquinho de cimento. Boa, garoto. E esse forno, gente, é excelente. Ele vai servir pra fazer... O bolo, né? De uma maneira mais rápida. Ah, é. Porque nessa panelinha, galera, demora. Vixe. Dá até uma agonia. Inclusive, eu peguei mais um bolo. Guarda lá. Todo mundo trabalhando. Aí sim. Boa. Escolher rece... É? Não é, velho? O que que não é? Ah, o forno melhorado é pra... Pra derreter metal, velho. Eu achei que ele fazia bolo. Nossa. Ah, tudo bem. Bom, gente, é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Não esquece do like. Valeu, mano, André, pela ajuda. Opa. E até a próxima. Se inscreve aí. Valeu. Fui.